Olha mulher, tamo com dívida até por dentro do fiote, não sei como que iam pagar essas dívidas aí. Mas e por que que não vai ali na esquina conversar com a agiota? Dizem que ele arruma dinheiro pra todo mundo. Bem capaz mulher, daí não podemos pagar mais essa dívida aí com a agiota, dele arrebenta nós de bordada. Mas e se nós pegar o dinheiro e vazar no mundo, nós não apanhamos dele. É, mas pensando bem, você não é tão tonga mulher. Vou lá conversar com ele daqui um pouco. Daí Pia, você que é o taragiota aqui da vila? Mas é bem eu mesmo, o que que se precisa? O que que eu preciso? Preciso de uns pila emprestado homem. Mas e quanto que se quer? Viu, eu preciso só de 50 mil Pia. Mas e qual que é a tua chave Pix homem? Viu, a minha chave do Pix é e-mail, é sidinhomordeafronha024.com Aí ó Pia, fiz o Pix, tá na conta 50 mil já. E me conta uma coisa, se acaso a pessoa que você emprestou os pila não conseguir ter pagar, você arrebenta na bordoada ou não? Não que eu não vou ter pagar né Pia, é que tem um amigo meu, que diz que tá precisando de uns pila e vai falar com você. E aquele caboclo é velhaco homem. Bater, bater eu não bato Pia, mas eu tomo tudo que tiver na casa. Um tempo depois. Ô homem, tem um caboclo lá no portão com uma ripa, vai lá ver quem quer. Ih mulher, pois é o agiota que eu peguei a 50 mil aquela vez. Tomei o monofiote, agora ele vai arrebentar a noite de borgota. Eu que não vou sair lá. Ah, larga mano você cagão, vai lá ver o que que ele quer. Ué homem, você mesmo falou que não batia, ninguém fica te devendo. Tá certo que eu tô te devendo 50 mil, mas de você vir querer me bater com esse pedaço de ripa aqui na frente da minha casa homem. Não, mas eu não bato mesmo homem, eu só peguei essa ripa porque ali na esquina os cachorros me pularam. Ah, bom homem, então chega aí pra não conversar. Viu, e vê se você consegue me pagar aquela dívida lá. Olha Pia, eu não vou te passar o migué, mas tá feia a coisa, não vou conseguir te pagar. Mas eu tô com um cachorro louco de bão ali Pia, se você aceitar o cachorro como parte do pagamento, eu já busco ele lá pra você dar uma manhada. Mas e deixa eu dar uma manhada nesse cachorro aí? Olha aqui Pia, tá aqui o baguá velho, que que achou? Viu, mas não tem mais alguma coisa aí além desse cachorro? Ih homem, mas daí bosteou, porque além desse cachorro aqui, daí só tem a minha mulher. Deixa eu dar uma manhada nessa mulher então. Ó Pia, aquela ali que é minha mulher. Mas pensando bem, deixa eu dar mais uma manhada no teu cachorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.